Adore o grande eu sou, o todo poderoso, ele é santo, ele é digno, ele é reverenciado nesta manhã, hoje e sempre, nós nos rendemos a ti, ó Deus Derrame sua alma neste momento na presença de Deus, abra o teu coração e derrame, aleluia, aleluia, Deus, tremendo, Deus maravilhoso Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor Quero ouvir vozes de anjos nos céus cantando a ti Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou Que és digno, não há outro, poderoso, grande eu sou Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador Mas não há um pecado, vero, santo, 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 poderoso, grande eu sou Que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou Ele é tremendo, ele é solto, ele é justo, ele é maravilhoso Montanhas estremecem, demônios, anticorporidade Anticorporidade Na benção do nome dele, rei de majestade Não há poder do inferno que possa resistir Diante da presença e do poder O grande eu sou 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 Aleluia, meu Deus Santo, 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 poderoso, grande eu sou Que é digno, não há outro poderoso O grande eu sou 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 Montanhas Montanhas estremecem Demônios faz fugir O grande eu sou 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 O grande eu sou